Música Nós estamos recebendo o ex-presidente da Câmara de Bauru, Luiz Carlos Valle, e por uma razão muito especial. É porque, exatamente 15 anos atrás, por iniciativa do presidente, então presidente, Luiz Carlos Valle, teve origem a TV Câmara, primeiramente com o sinal fechado na antiga multicanal, hoje, NET, Canal 10, e nós vamos resgatar a história do nascimento da TV Câmara. Primeiramente, meus cumprimentos, ex-presidente Valle, e uma conversa assim, um bate-papo, até porque nós também tivemos o privilégio de sermos o primeiro diretor de comunicação, uma responsabilidade atribuída pelo então presidente Valle, e algumas particularidades. Primeiro, a ideia que vem é como é que lhe foi apresentada a ideia, a sugestão de se criar em Bauru uma TV legislativa? E como é que o senhor recebeu isso no primeiro momento? Como algo possível, viável? Bom, Adão, eu primeiramente quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre uma alegria rever aqui os funcionários, colegas da TV Câmara e alguns novos profissionais. A gente está vendo que foi um projeto pioneiro que está andando, está evoluindo e é muito bom para a cidadania. Esse projeto, na verdade, eu acredito que foi uma série de injunções que chegou até a nossa época já como uma coisa viável, né? Primeiramente foi a possibilidade de a gente ter o sinal da TV Câmara, né? Pela multicanal na época. E isso tudo veio do pessoal mesmo, do jornalismo, da assessoria, na época você... O Carlos Jorge, né? O Carlos Jorge e todos, só por que não implantar a TV? E é uma coisa interessante porque você fala em TV e assusta, né? As pessoas falam, mas quanto é que vai custar isso? Os caras estão delirando aí, né? Então foi muita crítica, mas na verdade a gente já tinha, vamos resgatar aqui a história, né? A gente já tinha muitos equipamentos de outros presidentes, por exemplo, Roberto Bueno havia comprado as câmeras em Super V. Porque era gravado, né? As sessões eram gravadas. É, porque antes era taquigrafado, né? Quer dizer, um negócio antigo, né? Depois passou a ser gravado em vídeo, em Super V. E aí, nessa época, a gente avaliando até o projeto que vocês mesmos aqui desenvolveram, a gente viu que a questão custo-benefício era amplamente favorável. Então, eu acredito que em função de tudo aquilo, e tinha um contexto também que a cidade pedia transparência, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma instituição chamada ADECIBA. Não tem como a gente não fugir da história, né? ADECIBA vinha aqui e gravava os vereadores. E era uma guerra, os presidentes antigos tinham muito atrito, né? Aliás, eu tenho até saudade desse tempo, porque era divertido. E, então, quando se trouxe a TV Câmara, parou, né? Porque, é... E daí, já tá tudo ali, fica tudo às claras. O vereador que tá realmente atuando, desempenhando um bom papel. Outro vereador que talvez não se esforçasse tanto. Então, aquilo que, vamos dizer assim, a opinião pública queria, que era transparência, até mesmo um posicionamento crítico, eu acho que isso tudo a televisão vem contribuir, né? Porque agora... Eu quero lembrar aqui de uma situação muito particular, porque o telespectador talvez não entenda, embora a lei facultasse já as câmaras municipais nos municípios onde havia uma operadora de TV a cabo, a criação do sinal legislativo, era necessário, né? Da transmissão de um canal legislativo, era necessário, além dos equipamentos, não é? Se dotar de pessoal, profissionais, e aí teve que ser feito um concurso. E eu quero me lembrar, particularmente, da situação em que nós vivemos quando foi aprovado o projeto. E eu me lembro que, numa estratégia, até de uma certa habilidade política, né, do então presidente, o senhor foi feito uma pauta extensa, muito extensa. E, conversando, o senhor acertou com o pessoal que dava a retaguarda com a situação, digamos assim, ao presidente, né? Que a pauta seria invertida, não é? E aquilo foi feito até para não criar por parte da imprensa, porque havia uma marcação cerrada, especialmente de um dos veículos de comunicação, e houve o cuidado. Eu falei, vamos dar hoje uma aula de como fazer política. Eu queria que o senhor lembrasse isso. E eu me lembro que, por volta, a sessão começava, naquela época, se não me falam a memória, também, já às duas da tarde, e eu perguntei, presidente, quando vai acabar a sessão? Pode ir para casa, pode dar uma descansada e volta, porque nós vamos voltar às cinco horas da manhã. Você lembra dessa situação? É, infelizmente, as coisas tinham que ser, assim, muito chorada, né? Foi, havia uma crítica e é importante a gente colocar, porque para qualquer coisa que você queira realizar, mesmo sendo uma coisa técnica, como era a TV Câmara, a gente coberto de argumentos, eu me recordo que foi feita uma comparação, um comparativo com a Câmara, me parece, de Sorocaba, e o custo mensal aqui dessa Câmara era 15%, me parece, do custo de manutenção da Câmara de Sorocaba, porque lá eles profissionalizaram tudo, terceirizaram os profissionais, então é óbvio que isso encarece, a gente partiu para uma linha de concurso e de fazer uma coisa bem, trazendo sim os profissionais, mas fazendo uma coisa que onerasse o mínimo possível, então a gente estava coberto de argumentos, mas havia uma questão política, então a questão política é que eu tinha sido eleito presidente da Câmara, no mesmo partido do então prefeito, e havia por parte de alguns partidos, que eram oposição ao prefeito, aquela ansiedade de rotular o trabalho da presidência da Câmara e vincular esse trabalho com o executivo, e isso nunca houve, a gente sempre procurou, claro, como presidente, harmonizar a tramitação dos projetos do executivo, do legislativo, mas respeitando a independência dos poderes, só que política não é assim, né, a política ela tem a questão técnica, técnica, e tem a questão também de interesse partidário, da arte, então a gente sabia que aquilo ali ia ser sofrido, né, eu lembro que houve muita demagogia, assim, aquelas coisas assim que a gente sabe que existe, o povo não gosta, viu, porque o povo gosta das coisas às claras, né, olha, é isso, custa tanto, nós não vamos gastar, mas não vamos gastar, eu lembro que houve comparações até tipo, daria para fazer não sei quantas casinhas populares, uma coisa muito, é baixo mesmo, né, política nessas coisas são, Então, vamos trabalhar, houve também interesse de outros meios de comunicação para que não saísse a TV Câmara, isso as pessoas, hoje eu estou tranquilo para tocar nesse assunto, até porque não sou mais político, não pretendo me candidatar mais a nenhum cargo político, eu acho que foi uma época que a gente viveu, né. Eu me lembro, até posso... Mas havia contratos, você sabe muito bem, de rádio difusão, de transmissão por TV, havia também a possibilidade de contratação de jornalistas para cargos de assessor, não assessor de imprensa da Câmara, mas o assessor parlamentar que fosse especializado em jornalismo, que eu acho que seria uma coisa muito boa se tivesse acontecido, eu até hoje sou dessa opinião. O terceiro, seria o terceiro... Terceiro assessor, mas aí é só pegar os registros da época, né. E é interessante lembrar, isso é um resgate histórico, porque depois de uma certa maneira, a TV Câmara também acabou contribuindo para que no processo que desencadeou logo depois, houve... Bom, lembramos que ainda, enquanto o senhor, como presidente, houve dois processos de cassação, um do executivo e um de um parlamentar. De uma certa forma, aquilo contribuiu até para que pudesse... Eu me lembro, num processo de cassação do prefeito, a sessão foi uma das mais longas, se não a mais longa da história de Bauru. E isso tudo foi transmitido pela televisão, não é? Importante que resgatar isso. Para você ver como é importante você ter a informação, vamos dizer, ao vivo, né. As pessoas... Hoje a gente tem muito mais recursos, tem internet, tem uma série de coisas, né, mais de recursos, mas a televisão, ela ainda tem uma força muito grande, um papel insubstituível, eu acho, porque é uma coisa que está ali acontecendo ao mesmo tempo e todo mundo tem de... Não tem dúvida, né. Ah, esse aqui votou não, esse aqui votou sim, Esse aqui defendeu um parecer contrário por essa e essa razão. Então, isso tudo só contribui para a melhoria do... Naquele momento, em alguma situação, ou ao longo do processo, houve algum receio de que quem não acreditasse efetivamente no que estava sendo proposto, estivesse com a razão e houve algum receio de sua parte de, de repente, não corresponder à expectativa que se criava? Em que sentido você fala? Em relação à TV Câmara? Que ela pudesse não atingir toda a expectativa? Não, eu tinha certeza que iria, com o tempo, as pessoas compreenderem a importância, eu acreditei, eu acreditei mesmo, porque, bom, já visto que, por exemplo, a Deciba deixou de existir. Cadê a Deciba? Eu nunca mais ouvi falar, né. Acabou, perde o sentido, porque, ah, vamos ali gravar o que o vereador... Hoje você tem algumas coisas, assim, mais críticas, assim, mais... Tipo, o CQC, por exemplo, da televisão, que vai pegar o deputado lá. Por que que fazem isso? Porque hoje, você vê, assim, a estrutura, por exemplo, de um parlamento a nível federal, é uma coisa muito distante, o povo não sabe o que está acontecendo. Aqui já, a Câmara, é onde realmente as coisas acontecem, é uma caixa de ressonância, e as pessoas têm o acesso ao vereador, como não tem ao deputado, às vezes, federal, estadual, mas, mesmo assim, tem um acompanhamento, né. Nesse aspecto, o senhor já viveu as três situações que pode viver um cidadão que espera um dia ingressar na política e poder, de uma certa forma, contribuir ou transformar todo um quadro. O senhor já teve o anseio de ser político, depois se tornou um político e hoje está distante da vida política. Qual é a avaliação que o senhor faz entre, hoje, o que é sonho de um cidadão, quando está lá, aspirando, né, as dificuldades e as limitações que ele encontra no exercício, e hoje, qual é a reflexão que o senhor faz sobre isso? Olha, a reflexão que eu faço é que eu não olho, por exemplo, para o papel de um vereador, pelo desempenho de um parlamentar, com um olhar tão crítico quanto o restante da população, porque uma coisa é você enxergar algo de fora, e outra coisa é você ter estado dentro de um sistema, de um processo que está acontecendo. Então, o vereador, ele tem um papel fundamental. O vereador, ele tem que ser valorizado pelo trabalho que ele faz, que ele desempenha, e quando você começa a acompanhar as pessoas mesmas da sociedade que vem, eu acho importante que venham ver como é que funcionam as comissões. As comissões, porque a leitura geral e até o discurso fácil de quem é candidato e não é vereador, é, ah, eles não fazem nada, trabalham uma vez por semana, quer dizer, quantas sessões tem por semana, uma sessão só, quer dizer, mas não é verdade. O vereador fica aqui, atendendo a população, estou falando dos que trabalham, né, dos que estão realmente aqui, nas comissões, dá trabalho, até um projeto entrar na pauta para ser votado. Então, é, e o fundamental de tudo isso é o papel que eu acho primordial, que é o legislativo também acompanhar e fiscalizar os atos do executivo. E, especialmente, como o senhor foi presidente, e aí tem que se fazer uma reflexão sobre, enquanto vereador, ele tem posturas ideológicas, posturas partidárias, e aí, investido no cargo de presidente, essa situação muda, e particularmente o senhor viveu essa situação, porque foi eleito por um grupo e depois se viu numa situação em que tinha que levar a juízo dos outros parlamentares ou criar condições para que um processo, né, de cassação fosse aberto. Então, também há esse dilema que enfrenta aquele que é investido da autoridade de presidente, seja por questões ideológicas e seja também por questões partidárias, né? É, porque, aí você tocou bem numa questão, porque, como presidente, o posicionamento do presidente tem que ser administrativo, neutro, né? Não pode ser de defesa do interesse do grupo político, ainda que ele viesse a ser do mesmo partido. Eu procurei nunca confundir esses dois papéis. Tem hora que é difícil, porque você, como vereador também, você vai ter que ir na tribuna, porque existem injustiças também. E tem situações que o presidente tem que pode votar, não é? É, e tem que votar. Apenas conduz o processo. A cassação mesmo é um processo que o presidente vota. E não é só isso também. Existe também aquele jogo político onde a oposição, ela é bom que tenha, tem que ser, assim, cumpre o seu papel, né? Assim, apontando as falhas e... Mas tem muitas vezes que a coisa é injusta também, né? Você vê, assim, você vê a pessoa usando do papel de oposição para ter dividendos pessoais, políticos, já visando outra eleição. Então, é complicado, porque... E nessa hora, você, como presidente, você não pode ser neutro também. Você tem o direito de ter um posicionamento político também, não só político, mas de entendimento se alguma coisa está sendo irreal, ou mentirosa, ou hipócrita, né? E existe, infelizmente existe. A política em Bauru hoje vive uma situação muito dramática e, particularmente, por conta até de situações que se viveu em administrações passadas e que hoje fica como herança, tanto para quem trabalha no Executivo, como também está à frente do Executivo, como também para os vereadores. Fazendo uma reflexão, particularmente na geração política que o senhor acabou desenvolvendo o papel aqui como vereador e presidente da Câmara. Há algumas situações em que foram, digamos assim, politicamente, naquele momento, mal administradas ou foram superdimensionadas, sem saber o prejuízo que se traria para a cidade. E aí a gente coloca, particularmente, a construção, o sonho de se fazer um viaduto ligando dois bairros da cidade. Entendo. Veja bem, o viaduto, na época que ele foi pensado, idealizado, existia uma realidade totalmente diferente de hoje. Primeiro porque a ferrovia, naquela época, ela tinha um papel importante. Não só a nível de transporte de cargas, como também de passageiros. Ainda tinha, por exemplo, a Noroeste, os trens que iam para Ponta Porã, o Paraguai, que iam para Bolívia. Então, eu posso falar isso também, porque eu sou engenheiro ferroviário, trabalhei na rede ferroviária. E, naquela época, o contexto era outro. Acredito que o prefeito da época, acho que foi o Tideide Lima, ele estava pensando em resolver aquela situação onde, quer queira, quer não, a cidade é cortada. Então, ela é cortada, porque a ferrovia, ela delimita. Tinha que fazer viadutos. E esse problema ainda persiste até hoje. Você vê, por exemplo, aquela avenida Comendador da Silva Marta, aquela passagem de nível lá, ela é perigosa. Aquilo ali, no mínimo, teria que ter uma cancela automática ali. Mas hoje você vê, a ferrovia foi privatizada. E a empresa é a LL, né? Isso, isso. Ela tem interesse somente comercial. Eu acho aquilo ali um crime. Eu acho um crime você ter uma passagem numa avenida de... numa autopista, de grande trânsito. Tudo bem, passa um trem ali de tarde, outro de noite, mas é complicado. Ali deveria ser uma cancela automática. Aí fica esse jogo de empurra. A quem compete isso? Ah, uns, ah, isso é o governo federal que tinha que pôr. Outro é, não, o municipal que tem que pôr. Eu acho que quem tem que cuidar daquilo ali é a exploradora. Agora, é complicado isso, né? Você tem uma situação ali de risco. Mas aí é uma situação, inclusive, da própria estrutura do parlamento brasileiro, né? Há muitas situações que se cobra, às vezes, dos vereadores, não é? Até a iniciativa dos vereadores, muitas vezes, de apresentar o projeto, mas acaba esbarrando na questão da inconstitucionalidade. E aí a gente tem a questão de horário de banco, fila de banco. E essa também é uma questão porque, embora, às vezes, o vereador ou o próprio município queira, entrar nessa demanda, muitos poucos são os municípios. Porque essa é uma situação do Brasil inteiro, né? As concessões ferroviárias estão nas mãos de empresas que apenas visam, e até o transporte de carga, nem tanto transporte. E não há muito cuidado com a própria malha ferroviária. Então, é uma situação de conflito que vive o parlamentar dentro da limitação que limpoem a ação. O vereador não pode legislar sobre isso, né? Porque aí é uma interface que vai resvalar ali no poder executivo, talvez a nível municipal, e federal, né? O Ministério dos Transportes que deve regularizar essa matéria. Agora, isso é... Tudo é importante, por exemplo, porque esse tipo de assunto é um assunto que vai passar pela Câmara, vai passar pela... pela população que vive. A população não vive em Brasília, a população vive aqui no município. Então, esses tipos de assuntos, você vê, isso é um assunto do legislativo, que vem, acaba sendo discutido aqui na Câmara Municipal. E daqui pode surgir... Por aí você vê a importância de uma TV Câmara, né? Até para pessoas se sintonizar, né? Eu cito a questão da transparência e da cidadania. A cidadania, o exercício do eleitor e a transparência, a responsabilidade do poder legislativo de, de uma certa forma, abrir, escancarar, né? O trabalho que se faz para que o próprio cidadão possa avaliar. O que é que mudou do tempo em que o senhor foi presidente, vereador, para os dias de hoje? Hoje, nós vivemos, eu vivi particularmente enquanto assessor de imprensa, quando houve a chamada lavagem da escadaria da Câmara, né? E até é interessante que o atual presidente era, na época, assessor de um dos parlamentares, né? Do Batata, do presidente Sandro. E me lembro a situação que o senhor viveu e hoje, de repente, o senhor está em casa vendo TV e vê a Câmara ocupada, né? Por quem reivindica passe livre, não é? Melhoria nas condições de transporte. Como é que a avaliação o senhor faz entre o exercício da cidadania hoje e lá há 15 anos atrás e a transparência do legislativo hoje há 15 anos atrás? Olha, eu acho que nesse aspecto não mudou muito. A transparência, eu acho que foi conquistada naquela época. Eu diria que hoje a informação é mais rápida. A capacidade de mobilização. A capacidade de mobilização é muito rápida. Hoje você tem Facebook, você tem Twitter. Então, todas essas manifestações populares, elas passaram pelo Twitter, pelo Facebook. vai ser tal hora em tal lugar. Todo mundo está linkado, todo mundo está... A não ser quem vive em outra época, né? Tem gente que não acostuma com internet, com esses meios de comunicação, mas a gente que está vivendo num mundo, num contexto e se atualizando, né? Você vê que a informação hoje, a mobilização é muito mais rápida. Mas e a consciência coletiva? Por exemplo, o senhor tem pelo menos a vivência de três gerações. A vivência da geração estudantil, depois a vivência de uma geração política e hoje uma geração que pode contemplar. E a consciência coletiva hoje? Ela, de uma certa forma, ela pode levar a avanços, tanto na democracia, quanto na representatividade popular e na capacidade do poder público responder a essas cobranças que são feitas em manifestações? Olha, eu vejo assim, a população hoje, ela tem mais informação, isso é inegável. essa mobilização mesmo, você vê que não foi algo feito por partido político, teve até partido político que quis tirar dividendos, saíram queimados, hein? Foi feia a coisa. Eu nunca vi queimarem bandeira de sindicatos e de partido político, eu vi, todo mundo viu isso nessa manifestação. Então, isso representa uma insatisfação mesmo da população que foi manifesta, porque a população hoje, ela está muito informada. Mas é possível haver sucesso numa manifestação ou um movimento como esse que, de uma certa forma, não respeita a representatividade? Porque a democracia, ela, de uma certa forma, ela se alicerça na representatividade, seja nas organizações, seja nas instituições e também na representatividade. E os partidos são, ideologicamente, ou não, se há uma carência disso no país, tem um grau de representatividade. Ignorar isso, de uma certa forma, não é criar uma situação que vai contra a própria sustentação democrática? Com certeza. Mas eu vejo assim, na verdade, esse movimento, ele é político. Ele pode não ser, ele pode ser a partidária, mas ele é um movimento político. O que é que está por trás aí disso? A insatisfação popular com relação a... A gente tem que falar aqui o que é, o que é que está acontecendo. Por exemplo, como é que os mensaleiros foram condenados no ano passado e até hoje o Supremo não consegue fechar todo esse processo. não é? Então, esse clima de impunibilidade, não é? Outra coisa, a lei, a lei, nós estamos falando assim, de uma maneira geral, mas a lei brasileira, ela, ela deixa a desejar. porque se a pessoa tiver recursos financeiros e ela utilizar aquilo que a lei prevê de... de... de possibilidades de recursos, isso é baseado em quê? Na época da repressão. A lei Fleury, por exemplo. Isso que tem que ser falado, eu não vejo essa discussão no Congresso. Por que é que a pessoa não vai presa? porque, não só se for em flagrante e não sei mais o que, uma série de... é diferente, você vai nos Estados Unidos, é diferente a coisa. Ei, o cara está embriagado, bateu, fez uma anarquia no trânsito, morreu gente, como é que o cara vai no outro dia, não foi em flagrante, não, foi no outro dia, tem direito de ficar em liberdade. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então, esse tipo de coisa, o povo está cheio disso aí. Menor, ah, é um menininho, por exemplo, código do menor, isso é uma palhaçada. Essa proteção, então isso foi criado por quem? Isso foi criado por uma concepção, vamos dizer, política, ideológica, vamos proteger o menor, maravilha, tem que proteger o menor, tem que dar toda a assistência a ele, mas o menor de 16 anos que estupra, mata, aí não tem pena, por quê? Tem que, eu sou contra essa, baixar para 16 anos, eu acho que tem que cortar de vez, de vez, não tem que ter esse negócio de menoridade, não. você vai lá na Inglaterra, menino de 12 anos, 13 anos, estuprou, matou, fez alguma coisa, isso aí já vai, então, olha, o povo está cheio disso aí. Mas há também a questão do sistema, e aí, quando falamos sistema, ampliamos para a questão da estrutura carcerária, da estrutura educacional, enfim, há um déficit, e ele não é pontual, colocarmos assim que seria só sob o ponto de vista legal ou da legislação penal, não me parece justo, porque o Estado, enquanto aquele que tem a responsabilidade de prover e aí, quando nós falamos Estado, nós não podemos pontuar nesse governo que aí está, seja municipal, federal ou estadual. É um conceito de ação pública, de política pública que vem ao longo de décadas, e não me parece lógico que a gente vai conseguir reverter uma situação dessa apenas com medidas mais duras e eficazes, até, do ponto de vista penal, em relação ao crime, não é? Não, eu usei a questão do crime, de menoridade, porque isso é, se fizer uma pesquisa e 98% da população é contra isso aí. e como que uma população 90%, 95% da população é contra e o Congresso é a favor? Não muda. Então, essas coisas que são, isso está gerando uma insatisfação na população. também é a questão política aí, A questão política, por quê? Uma decepção muito grande com aqueles que deveriam ser, assim, que pelo menos vestiram uma bandeira muito forte de austeridade, de coerência, de valores, né? E depois uma decepção, né? Você vai ver pessoas se envolvendo. E hoje, eu fico assustado, por exemplo, quando outro dia eu estava assistindo o Jô, o programa do Jô Soares e ele falando, por exemplo, de um certo parlamentar lá, não, ele só assinou uns documentozinhos porque era uma questão protocolar, uma coisa assim. Ei, peraí, filho, tinha contrato fraudulento do Marcos Valério, umas coisas assim absurdas acontecer ali. Então, não é bem assim. Eu acho que, eu não quero citar A, B ou C, mas é uma questão conceitual, uma questão conceitual de uma maneira geral. Como pode isso, assim? Aí a presidente, eu acho que nem o Congresso sabe como resolver, né? Mas não é também uma questão assim de valores enquanto cidadão, não é? porque achamos assim que não somente a legislação vá cumprir o seu papel sem que o cidadão realmente tenha o senso de responsabilidade, o cuidado de saber que está em um exercício de um mandato e que uma ação dele, né? Reflete sobre a vida de toda uma cidade. O senhor viveu isso enquanto parlamentar e hoje contempla enquanto cidadão. então muitas vezes aquilo que... Sim. Então muitas vezes aquilo que é o ideal e aí nós voltamos lá no princípio da conversa, né? Com que expectativa chegou e com que expectativa saiu. Eu particularmente vejo assim, tem que haver uma transformação de valores, uma renovação de valores também do cidadão, né? Para que haja uma mudança ou talvez o termo correto não fosse nem mudança, mas uma ruptura com o sistema atual para um sistema que garanta efetivamente seja para o cidadão, seja para o Estado, seja para a sociedade, para as instituições, né? Uma governabilidade, né? E que ela esteja ali cessada não apenas em ventos, né? Venta, tá bom. Parou de ventar... É, você vê, por exemplo, a quem interessa esse pessoal que está jogando o coquetel Molotov na rua, nos policiais, depredando loja, roubando, saqueando? A quem interessa? Né? Então, você tem que pensar sobre isso, né? Porque eu não tenho dúvida que os governantes, seja do Executivo e do Legislativo, estão muito preocupados com essa situação. Agora, descredibilizar o processo, essa indignação popular é uma coisa que também interessa para desmobilizar. Então, eu me preocupo se por trás desses baderneiros, desse pessoal aí que são bandidos, não tem também uma questão política aí por trás. Vamos desviar o foco. Entendeu? Eu acho que esse pessoal tem que ser preso, tem que ser investigado para ver de onde surge. O que é isso? É PCC que está aproveitando para saquear, roubar? Ou é partido político mesmo que está ali? Não, vamos incendiar mesmo que é para aí acaba com o movimento. Porque você vê o cidadão lá indignado e fazendo questionamento por exemplo de tarifa de ônibus. Eu acho interessante que o tempo passa mas os problemas continuam mesmo, né? Lembra quando se queimava aqui na frente da Câmara pneus aqui? Era o quê? Tarifa de ônibus. Tarifa de ônibus. Lá em São Paulo o governador que hoje por coincidência é de um determinado partido político que estava naquela época de forma bem contundente questionando e com razão, né? Porque estava o preço tinha sido aumentado aqui em Bauru. Agora o atual prefeito lá é do mesmo partido mas teve uma postura inteligente ele recuou, né? Ele recuou abaixou o preço tá bom então você vê que o povo conquistou alguma coisa aí, né? Para encerrar essa nossa conversa vale permita chamá-lo dessa forma é a situação política de Bauru hoje e a perspectiva política do país é como um todo para que efetivamente nós tenhamos uma melhoria da qualidade de vida tanto na cidade quanto no país na tua avaliação é possível notar que houve melhorias conquistas significativas para os cidadãos? Com certeza hoje Bauru é uma cidade tranquila uma cidade que está crescendo muito bem está se desenvolvendo você vê todo mundo quer vir para Bauru investir em Bauru né? uma realidade e aqueles anos onde havia aquela instabilidade aquela insatisfação aquela guerra política não vai para lugar nenhum né? a cidade retrocedeu aí ou pelo menos deixou de avançar mas por um outro lado também a cidade teve na vanguarda em muita coisa né? não se falava em caçação de prefeito caçação de vereadores como aconteceu então eu acho que isso também foi algo que teve uma repercussão boa hoje graças a Deus tem um clima harmonioso o presidente os presidentes da câmara eu vejo assim pessoas muito sensatas né? que estão principalmente o atual presidente eu vejo assim está levando um tom equilibrado e muito bom como o senhor viveu esse papel de presidente essa é digamos assim a receita ter o equilíbrio e abrir de fato a casa para ouvir as manifestações? isso eu acho importante isso daí é isso traz credibilidade né? traz credibilidade eu acho que essa câmara de vereadores é uma câmara muito boa e pode ter diferença de opiniões né? mas o que eles estão trazendo aqui para dentro é justamente o que se discute na sociedade né? eu posso não concordar com essa ou aquele posicionamento de um vereador mas eu acho que tem que ter um clima de cordialidade de respeito e tem que ter um enfrentamento debate né? que isso vai aprimorar a administração a instituição e nesse ponto eu acho que a cidade está tranquila o prefeito também é uma pessoa habilidosa nesse sentido né? é é tão bom a gente estar aqui hoje como cidadão só poder falar isso porque eu não tenho desejo nenhum de de retornar tanto ao legislativo ou atuar de alguma forma o que eu quero só é contribuir quero dar minha opinião me posiciono sim nas campanhas políticas né? na última eleição por exemplo eu votei no Rodrigo votei no Rodrigo porque eu ponderei bem achei que ele seria o melhor para a cidade né? ele nem sabe talvez agora vai ficar sabendo o que eu votei nele e o candidato nosso a vereador que a gente apoiou era também da minha corrente de pensamento e foi candidato pelo partido então eu achei ótimo né? é porque está um clima de paz na cidade muito investimento né? você vê lojas como essa Ravan a casa em construção tanta coisa todo mundo quer vir para Bauru esse shopping novo que maravilha né? Bauru é uma cidade privilegiada né? e o presidente aqui muito bom também muito centrado equilibrado parabéns viu? eu o senhor conviveu com o presidente o Sandro enquanto ele é assessor parlamentar né? surpreende a postura que ele tem? surpreende? não eu acho assim é ele é um assessor foi assessor muitos anos aqui então é uma pessoa experiente conhece presidente do partido dele né? tá lá e conhece os meandros da política né? porque não adianta falar assim tem que botar um técnico lá porque o cara é o engenheiro pós-graduado e não sei mais o que não é assim as coisas as coisas são políticas né? ah o fulano é um excelente administrador pode ser uma porcaria como como prefeito gestor não tem nada a ver essas essas coisas isso é um discurso bem demagógico né? o fulano ele não é político ele é técnico uma pena não vai pra lugar nenhum ele tem que ser técnico político também como nós gravamos esse programa com o sentido de resgatar a história da criação do nascimento da TV Câmara alguma coisa que não foi abordado que não foi citado e que nesse momento o senhor gostaria de falar? não eu acho que de uma maneira geral a gente abrangeu assim até o panorama político os interesses que havia naquela época né? eu vejo assim o que tem que ser enaltecido foi e também eu não posso deixar de fazer esse registro é o nível de competência e de profissionalismo dos funcionários da Câmara Municipal porque realmente é esse serviço só pode ser prestado pelo grau de profissionalismo porque os recursos foram extremamente limitados e a gente até citou aí por exemplo que pra funcionar essa TV Câmara a gente tinha um orçamento que era 15% do orçamento da Câmara de Sorocaba quer dizer você fazer alguma coisa com uma qualidade com bastante recurso é maravilhoso qualquer um faz qualquer um faz mas você fazer alguma coisa funcionar com recurso limitado aí que está o pulo do gato aí que está o forte então eu vejo isso só foi possível porque aqui sempre teve os funcionários da Câmara Municipal funcionários mesmo competentes e você faz parte disso eu agradeço agradeço também ao presidente ex-presidente Luiz Carlos Vale por essa oportunidade por esse privilégio até de poder resgatar parte da história da TV Câmara que há 15 anos atrás na gestão do então presidente Luiz Carlos Vale estava sendo criada em Bauru eu agradeço a tua companhia e a presença do ex-vereador Luiz Carlos Vale do ex-vereador do ex-vereador